Você já trabalhou dos dois lados, do lado do grande e do lado do público pequeno na tradição e exatamente nessa situação de decidir o Campeonato Gaújo. Qual é a diferença nessa hora da postura de vestiário que você, por exemplo, teve quando estava no Caxias em 2000 e quando esteve no Grêmio decidindo o título estadual em 2001 ou que tem agora aqui no Internacional? Eu diria até nem diferença a mais respeito. Coerência, trabalho, fazer por merecer resultado, saber que a situação vai ser para dentro do campo e que vai ser ali decidido, que não é porque é menor ou maior o que ganha mais ou que ganha menos, que vai ter uma situação melhor de ganhar. Sabe de que ou porque está num time maior tem mais favorito ou menos favorito ou tem menos responsabilidade ou mais responsabilidade. Nós ambicionamos vencer, respeitando o Caxias, a história e muito mais eu, que também tenho uma história dentro do Caxias do título que eu esqueci o problema. E as diferenças, Tite, do primeiro jogo do Inter contra o Caxias, na Taça Fernando Carvalho, onde o Internacional venceu por 5 a 1 para esse jogo. Elas se resumem ao fato de esse jogo ser apenas uma final? Não, é significativo o crescimento do Caxias nesse processo. Porque o Agel teve mais tempo e teve a condição de ajustar sua equipe. E teve a condição de vir de três últimos resultados, de três decisões e vencê-las. Quer dizer, isso é significativo. A reorganização e o crescimento do Caxias. É viver a realidade da gente. Trazer, por exemplo, eu ficar focado na minha realidade, no meu dia a dia, na exigência dos atletas, na grandeza do jogo, na importância de desempenho para vencer, em ver que no último jogo a gente teve resultado, mas tem coisas que podem ser melhoradas, tem outras que têm que ser repetidas. É conseguir enxergar a realidade do momento. O ponto deve ter o Nilmar à disposição, segundo o próprio, até o Departamento Médico, pelo andamento da semana. Vai ter o chamado ONU ideal para jogar no domingo. O complicado vai ser montar o banco, porque vai ter mais gente brigando por essas sete vagas? Eu coloquei para vocês no final do jogo. Tem alguns momentos que o lado humano pesa. Mas os atletas também entendem e sabem com o respeito que eu tenho por todos eles. E claro que eu vou ter que ter escolha, claro que isso durante a semana vai ter a confirmação. Mas antes do atleta vem o lado do ser humano. E isso eu respeito muito. Inclusive eu tenho uma atenção muito grande para quem fica fora para treiná-los bem, incentivá-los mais, porque é fácil para quem joga. Para quem é escalado para a jornada esportiva, que não é o titular, que não é o comentarista, pô, é legal, o ruim é o outro. Eu sei, para quem ainda vai jogar domingo, pô, é beleza, o técnico faz assim, ó, vamos lá, ótimo, é tudo, qualquer palavra não é motivação. Agora quem não vai, e eu sempre tenho esse cuidado de fazer um treinamento mais qualificado ainda, ou tanto quanto para o pessoal que está fora. Tite, projetando esse jogo decisivo de domingo, o Internacional tem a obrigação pelo tamanho, pela estrutura, por tudo que é oferecido aos seus atletas? Ele tem a obrigação internacional enquanto clube, eu tenho a obrigação enquanto técnico internacional e os atletas da mesma forma. A mesma obrigação eu tinha quando eu estava no Caxias, a mesma exigência eu também tinha quando eu estava no Caxias. O Caxias também tem as suas ambições. O que a gente tem que fazer é lutar pelo nosso, sim. Eu não quero matar ninguém domingo, mas eu quero ser melhor. Eu quero o meu bem, eu tenho dito, mas é verdade, eu quero o meu bem, eu não quero o mal de ninguém. E nisso eu faço por merecer. É competir com lealdade, é ter um melhor desempenho, é marcar forte, é buscar, sim, essa responsabilidade, a grandeza do Internacional enquanto entidade, ela é maior que o Caxias? É. E isso traz uma responsabilidade maior? Sim. Agora isso faz ganhar? Não. Não. Senão, o Bragantino não teria sido campeão paulista, o Novo Horizonte não teria, o Caxias não teria. Não é só assim. E o quanto pesa essa obrigação, entre aspas? Ela pesa todo dia, quando tu tem a responsabilidade do grande clube, ele tem a exigência do bom trabalho e do resultado. Você vê, quem trabalha em grandes clubes, com clubes de massa, quem trabalha internacional tem que conviver o dia a dia com a pressão e com a necessidade de desempenho e resultado. E como é que é a semana de um treinador que pode fazer história, sendo campeão gaúcho pelo terceiro clube diferente, nenhum conseguiu isso e, além de tudo, invicto, um título que, por exemplo, há 35 anos não se repete, da maneira como o Inter vai conquistar, quem sabe no domingo, sendo uma série bastante grande de jogos e não quatro ou cinco, como em outras competições. eu não quero pensar nisso, que às vezes é, isso que ela dimensiona, para mim é um orgulho, mas eu quero pensar no trabalho. A coisa, a gente pode perder o título invicto, e os pênaltis perder o segundo turno invicto, quer dizer, o mais importante é nós termos a consciência de que o nosso dia a dia no trabalho, a nossa mobilização pode nos levar a algum local, a algum lugar. Claro que a gente ambiciona, quer o carinho do torcedor, quer compreender que a gente vai pegar uma equipe que venceu os três jogos fora, difícil, que marca bem, que ajustou a sua equipe, que nós vamos errar bastante, mas que a gente quer dentro do campo procurar, procurar vencer, procurar ter o título. Para o planejamento, Tite, do Inter na sequência da temporada, o Campeonato Brasileiro começa na segunda semana, no mês de maio, a importância de ter o título de forma antecipada neste momento? Ter o título é o mais importante, é o significativo, é o essencial. A oportunidade, ela está domingo também. Claro que isso traria na sequência um tempo maior de trabalho, mas eu não quero contar com isso, eu quero pensar em um jogo exclusivamente de domingo. O planejamento é dessa semana, o planejamento é para esse jogo, o planejamento é para essa decisão. Tite, uma avaliação do desempenho do Sorondo no treinamento de ontem, eu sei que ele não está pronto para voltar, mas uma avaliação do que ele apresentou ontem? Tranquilo, bem, ele já está mais móvel, o tempo de bola, a antecipação, a cobertura, a gente já vê que os movimentos vão ser mais desenvolvidos, a gente vê que ele pensa e já responde, o corpo responde aquilo que ele está pensando. Esse volume de ritmo vai dar sempre essa condição melhor para ele com a sequência do trabalho.